Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o tutorial do Adobe Flash, CS6, e a gente vai estar falando sobre keyframes, vamos estar mudando imagem, vamos estar criando botões, para isso a gente vai abrir um novo documento aqui, ActionScript 2.0, vamos estar alterando as dimensões aqui do palco, a gente clica nele, e ao invés de 550, como está aqui, vamos colocar 640 por 480, a gente vai estar escolhendo o tamanho que a gente quiser aí, bom, aqui a gente tem o nosso primeiro frame, né, na camada 1, eu vou estar adicionando fotos, é muito fácil, é só clicar e arrastar aqui para o palco, está aí adicionado, só que a gente precisa redimensionar, essa foto é um pouco grande, a gente põe aqui, 640 por 480, ela vai ficar com o mesmo tamanho do palco, por acaso a foto não estiver alinhada, nesse caso aqui está, né, é só clicar aqui no X, a gente coloca 0, e no Y, 0, aí ela se alinha, beleza? Certo, agora o nosso primeiro frame aqui, ele tem alguma coisa, ele tem a foto, vou fazer um teste, belezinha aí, exibiu a nossa foto, agora eu vou estar criando mais um frame, só selecionar aqui, colocar, inserir um quadro chave, está ali criado, a gente tem fotos nos dois quadros, a mesma foto, né, quadro 1 e o quadro 2, é marcado bem aqui, beleza, no segundo quadro eu vou tirar essa foto, vou ficar em branco, pronto, agora o nosso keyframe ficou em branco, o primeiro tem foto, o segundo não, eu vou adicionar uma nova foto aqui, uma foto diferente, o mesmo procedimento, né, a foto está gigantesca, a gente vai lá, e redimensiona, 640, 480, beleza, beleza, vou fazer mais uma, vou colocar 4 fotos, aqui eu vou inserir um quadro chave em branco, não preciso apagar a foto, é só adicionar a nova aí, dá pra ver que essa é bem pequenininha, e ela não está alinhada, né, no X e Y, então eu vou colocar ali 0, 0, 0 para o X e 0 para o Y, ela vai lá para o cantinho, e aqui a gente põe a nossa 640, 480, Criar mais um quadro, que para a última foto aí, eu posso apertar F7 diretamente, ele já cria um novo quadro, se eu apertar F6, ele vai criar um novo quadro em branco, aqui, né, X0, Y0, vem a dimensão, a largura, né, e a altura, beleza, cada uma tem sua foto, vou fazer um teste, e ficou tudo doidão, né, porque ele está rodando a 24 quadros por segundo, e fica trocando, né, as fotos, mas a gente não quer isso, a gente quer que a foto fique estática, paralisada, então a gente seleciona o quadro que a gente quer, e escreve ali, Stop, então ele vai mostrar a primeira imagem, e vai parar, fazer um teste aí, beleza, só que eu quero ver as outras também, né, para poder mostrar as imagens, a gente vai criar um botão, esse botão aí que vai estar controlando, em qual imagem que vai estar, aliás, eu vou fazer com dois botões, né, para isso eu vou criar mais uma camada, vou chamar a primeira de fotos, a segunda eu vou chamar de botão, e ele criou aqui, um quadro longo, né, agora eu vou fazer, vou fazer meu próprio botão aqui, selecionar uma cor, essa cor prateada, segura o Shift, para poder fazer um quadrado perfeito, com o traço aqui, eu vou fazer um corte, né, o Flash, ele tem vários botões aí, para você estar escolhendo, mas eu prefiro fazer esse aqui, manualmente mesmo, depois a gente vê isso, com a ferramenta de transformação aqui, a gente vai fazer o nosso botãozinho, nosso triângulo, você dá dois cliques, sobre ele, aperta F8, né, e escolhe aqui, ó, botão, aí aqui a gente dá um nome para ele, né, o ActionScript e reconhecer, e está aí o nosso botãozinho pronto, vamos entrar dentro dele, dando dois cliques, e vão aparecer esses quadrozinhos aqui, a gente vai criar quadro-chave, né, seria um, beleza, agora no primeiro quadro, o primeiro quadro é quando o botão fica parado, fica invisível, vou apagar aqui o desenho, o segundo é quando você passa o mouse por cima, então vou deixar ele normal, e o último, é, eu vou pintar ele aqui numa cor, vou pintar ele na cor preta, beleza, quando você clicar no botão, ele vai ficar preto, você pode fazer qualquer outro tipo de animação, vou fazer isso aqui bem simples, só para, para teste mesmo, posicionar ele lá no cantinho, aí, você pode estar, ajustando por aqui também, vamos fazer um teste, Ctrl, Enter, o botão funcionando direitinho, só que ele não está fazendo nada, agora a gente vai colocar o código aí dentro dele, para poder, mas antes eu vou fazer uma cópia, vou fazer dois, um para as fotos ir para frente, e outro para ir para trás, para isso eu vou fazer uma cópia do nosso botão aqui, pegando na biblioteca, a gente gira ele, é só um exemplo, isso aqui, eu posso estar, pegando a posição, Y, do segundo botão, para ficar igualzinho, 229, aí eu seleciono ele aqui, e coloco 229 ali, eles vão ficar na mesma posição, beleza, vou fazer um teste, direitinho, agora eu vou pôr o código, e o código é o seguinte, selecionando o botão, a gente põe, ON, aí vão ter essas opções aqui, eu vou escolher o RELEASE, o RELEASE quer dizer, que você pressionou e soltou, você abre e fecha, chaves ali, e escreve, GO TO, AND, STOP, ele vai ir para um frame, e vai parar, eu quero que ele vá para o frame 2, eu estou no frame 1, estou na primeira foto, quero que ele mostre a segunda foto, e é isso que ele vai fazer, quando eu clicar no botão, vou fazer um teste aí, ele vai estar nessa foto, e vai ir para essa, CTRL ENTER, clicou no botão, ele troca, beleza, só fiz o código para esse, agora a gente tem que fazer para os demais, seleciona aí, primeiro eu vou fazer esses daqui, que avança, só copiar aqui, vou copiar o código, e vou colar aqui, eu quero que ele vá para o último, para a última foto, para a foto 4, essa foto aqui, então, normal, vai para a foto 2, aqui vai para a foto 4, beleza, agora vamos fazer isso, para todos os botões, criar quadro chave para cada um, para esse, 3, e para o 4 também, beleza, agora vou pôr o código, para trocar de foto em todos, esse aqui já tem, é o 4, e esse aqui, vai ser o 1, vai ser o 2, e esse aqui, esse aqui, esse é o 3, Você pode ver que eles já estão com o código ali né, a gente só está alterando o último número. Esse aqui volta para o primeiro. Esse aqui vai para o quarto. Terceiro. E acho que é só isso. Vamos fazer um teste então. Belezinha. Esse lado. Espero que o pessoal tenha gostado, entendido aí. A gente vai estar fazendo um joguinho point click. Então é bom a gente pegar a manha de como faz isso. Como mover objetos e tudo mais. Até a próxima galera. Valeu. Tchau. 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 Tchau.